Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, véspera de um jogo muito importante. Amanhã, Flamengo e Cuiabá no Maracanã, 30 mil ingressos vendidos já, às 8h30 da noite, como eu falei, jogo muito importante e que, inclusive, estaria me motivando agora à tarde a falar sobre as mudanças que o Dorival pretende fazer no time para amanhã. Mas isso eu vou comentar na noite de hoje, na nossa live, hoje, terça-feira, às 10h30 da noite, porque me urge, meus amigos, comentar sobre isso aqui. O Flamengo está aberto para ouvir propostas por Pedro, o que é inacreditável e que me inclina bastante a ter certeza absoluta que trata-se de um vascaíno, Marcos Braz, porque não é possível estar ele aí, novamente, com a camisa do Vasco na capa desse vídeo. O rubro-negro, meus amigos, não tem realmente um dia de paz. É impressionante a miríade de bobagens que são protagonizadas, realizadas, planejadas pelos dirigentes do Flamengo. Como eu falei, eu ia falar sobre essas mudanças táticas que o Dorival pretende fazer para melhorar o time amanhã, as quais eu até concordo, mas vou deixar para fazer isso mais tarde, porque ontem mesmo nós discutimos na live que acabou pela madrugada, você deveria assistir, porque ela foi muito interessante, realizei com o Luiz Bittencourt, nosso amigo lá dos Estados Unidos, da Flau Washington, mas ontem mesmo nós falávamos sobre contratações, falávamos sobre as perspectivas do Flamengo até o final do ano e admitindo que realmente o time tem algumas lacunas que são importantes e que precisavam, naturalmente, ser preenchidas com mais qualidade. Falamos que, em hipótese alguma, o Flamengo deveria ter vendido o Gerson, que o Flamengo também não deveria ter vendido o Michael, porque até agora não conseguiu recuperar com uma mínima qualidade, com um mínimo percentual de aproximação da qualidade do Gerson e o Michael com as contratações que vieram. Ou seja, o Belga veio, muita gente, na época, justificando a venda do Gerson porque era um valor inacreditável. O torcedor rubro-negro agora, eu acho até que com propriedade, virou consultor financeiro do Flamengo. Ele se importa bastante com as finanças do clube e realmente tem que se importar, porque nesses últimos anos nós conquistamos um patamar invejável. Fomos muito bem administrados nos âmbitos dos processos de gestão do Flamengo, com exceção do futebol. Tanto na égide do Bandeira, como agora na égide do Landinho. Ou seja, nós pecamos muito no futebol, no produto finalístico. Então, nós falamos aqui exaustivamente. Você se recorda aí como eu fui contra a venda do Gerson? Muita gente dizendo, não, o João Gomes vai suprir, o Thiago Maia, ele vai suprir com tranquilidade. O Flamengo pode promover adaptações, não pode perder esse montante todo do Gerson. Se o resultado, o companheiro rubro-negro, nem o Thiago Maia, nem o João Gomes, e muito menos o Belga, que aliás até quero te dizer, não sei o que vai acontecer até agora, eu estou desconfiado, seriamente já falei isso para vocês, de que o Belga vai continuar no Flamengo porque ninguém se manifesta. Hoje, por exemplo, dia 14 de junho, toma 15 dias da saída do Belga, e pelo que eu entendi, o Dorival vai escalá-lo amanhã também. Então, deve entendê-lo com um nível de importância muito alto, justificando a contratação. Está tudo na surdina, ninguém fala nada. Parece que na véspera vão divulgar o que é que vai acontecer com ele, e eu desconfio substantivamente que ele vai ficar. Então, ele, o Belga, muito menos, jamais conseguiu suprir a ausência do Gerson, inclusive com aquela jogada que nós jamais vamos esquecer. Qualquer rubro-negro, mesmo o rubro-negro que nasça daqui a 30 anos, não vai conseguir esquecer dessa jogada na medida que ele se intere daquilo que aconteceu. Então, vendeu o Gerson, esse ano a mesma controvérsia sobre a venda do Michael. Eu disse, não vende o Michael. O Michael é o melhor jogador do Flamengo na atualidade. Foi ele que se destacou mais ali no ano de 2021. Venderam o Michael sempre por aquela conta. O Flamengo comprou por tanto e vendeu por tanto. Então, o negócio foi muito lucrativo. Quem, meus amigos, instaurou esse tipo de pensamento na cabeça do rubro-negro foi o Rodolfo Landim, quando ele vendeu o Pablo Mari e até hoje, companheiro rubro-negro, até hoje não conseguiu repor. Porque nem o Davi Luiz e muito menos o Pablo, aliás, nem o Pablo e muito menos o Davi Luiz, eu quero aqui inverter a ordem, conseguiram suprir o jogo que o Pablo Mari desenvolveu no Flamengo. Então, foi ele, porque ele disse o seguinte, olha só que negócio lucrativo. Nós compramos por X e vendemos por Y, mas o companheiro rubro-negro, ele acompanha apenas uma parte desse pensamento, que são os números. Mas ele não entende que o produto finalístico do Flamengo é o futebol. E que para você produzir esse produto de boa qualidade, que é isso que o Flamengo tem que vender, você tem que ter, meus amigos, os fatores de produção. E o jogador é um fator de produção. E o Flamengo tem uma atividade finalística, que é o futebol. Então, tem que vender o futebol através de patrocínio, tem que vender o futebol através de receita de bilheteria. O Flamengo tem que vender o futebol através dos royalties, que recebe das vendas dos produtos do clube. Isso é vender o futebol e não vender os fatores de produção, como o rubro-negro atualmente imagina que tem que ser. E aí, companheiro, eu vou te dizer, a negociação do Michael foi muito ruim, porque o Flamengo realmente comprou por um preço, vendeu por R$ 45 milhões, na parte financeira, excepcional. É verdade. Mas vendeu o fator de produção. E depois? E a qualidade do futebol que foi apresentado dentro de campo? Não vingou. Porque trouxeram o Marinho, você vai dizer aí, ah, mas o Marinho não foi para substituir o Michael. O que não foi para substituir o Michael? Ah, mas vendeu por R$ 45 milhões, comprou o Marinho por R$ 7 milhões. E o Marinho? Me diga aí. O Marinho funcionou? Vendeu o melhor jogador do time. Funcionou? Não, não funcionou. A venda do Gerson trouxe o Belga. Funcionou? Também não funcionou. Ambas as negociações, sob o aspecto se circunscrevendo ali ao âmbito financeiro, foram excepcionais. Mas é o fator de produção, é esse fator de produção, que no futebol é o jogador, que permite que o produto finalístico, que é o futebol, seja vendido a bom termo. E não foi. Então nós perdemos qualidade. Aí ontem, quando nós começamos a falar sobre o Cebolinha, e eu realmente, acreditando que o Cebolinha possa vir a dar certo no Flamengo, mas tem ali uma incógnita, que é bem óbvio, o Cebolinha já não joga futebol aí há um tempão, um bom futebol há um tempão. Cebolinha conquistou uma vaga de titular, inclusive na seleção brasileira, em função das suas atuações, mas também era um jogador muito questionado lá no Grêmio, foi lá para o Benfica, não deu certo. Isso não significa que não vai dar certo aqui, mas o Flamengo vai pagar muito caro por ele. E aí a discussão se iniciou ontem mesmo, em função de dois jogadores. O Pedro e o Bruno Henrique, ou seja, o Marcos Braz, hoje, companheiro com o Bruno Negro, eu fui nadar lá na Gávea, e eu quero aqui te dizer o seguinte, tanto o Pedro quanto o Bruno Henrique, sob a ótica do ilustríssimo vascaíno Marcos Braz, são jogadores comercializáveis. Ou seja, traz o Cebolinha e subtrai qualidade. Aí eu quero perguntar a você, o Bruno Henrique realmente é comercializável? Dá para entender que ele seja vendido? Pelo amor de Deus, gente, o cara tem 31 anos, e ele já muito mais do que pagou o investimento que o Flamengo fez nele. É só você somar todo o montante, apenas das receitas dos títulos que o Flamengo ganhou, e ali imputar a ele um percentual com relação a essas conquistas. Você vai ver que você vai ter que imputar um percentual alto, e a partir daí você pode, em função desse percentual, de contribuição para a geração desses títulos, você pode encontrar um valor, você pode projetar um valor, você vai ver que ele é muito mais do que se pagou. e ele tem 31 anos e, no meu entendimento, tem muita coisa ainda para dar ao futebol. E o Bruno Henrique não quer ir. Não quer ir. O companheiro Yuri Owen, que faz as minhas capas, ele tem um amigo, um grande amigo, que era vizinho do Bruno Henrique lá em Santos, e é grande amigo ainda, e ele disse que o Bruno Henrique não quer ir, a mulher dele não quer viajar, a mulher dele quer ficar aqui, o Bruno Henrique é um cara simples, quer ficar aqui, mas o Marcos Braz quer vender. E o torcedor com o Brunegro, meus amigos, por incrível que pareça, ele entende isso, não, está na hora de vender o Bruno Henrique, porque daqui a dois anos, o amigo não vai conseguir a mesma coisa, mas caramba, mas ele já não se pagou, é óbvio, toda máquina, meu amigo, tem a sua depreciação. Daqui a um tempo, você troca a máquina, mas você perde, obviamente, o valor, pela qual você comprou. É como um carro, você compra, você usa, ele se deprecia, vale menos, mas e o que ele gerou? Isso é que tem que ser levado em conta. Então, vender o Bruno Henrique agora, significa, então somente o Pedro, um esvaziamento de qualidade dentro do time, e que o Flamengo não vai conseguir repor. Você vai dizer assim, ah, mas o Bruno Henrique está velho, o Bruno Henrique já não é mais aquele, o Bruno Henrique não é mais aquele. Só nesse jogo aí, contra o Internacional, ele botou uma bola na trave, deu uma assistência para o Belga, é o cara que mais briga dentro de campo, assiste o jogo lá, assistiu o jogo contra o Fortaleza, dentro do campo, é o cara que mais briga. Como é que pode querer vender o Bruno Henrique, achar que o Bruno Henrique é comercializável? E o Pedro é a mesma coisa, companheiro, deixa eu te falar uma coisa, o Pedro é o centroavante de sonho de todo, de todo o clube brasileiro, de todos os clubes. O próprio Tite falou que não vai esquecer o Pedro. Ele é um cara raro, pode até não estar em grande fase, mas ele é um cara como nenhum jogador do time do Flamengo está. Mas é um centroavante raríssimo no mercado. Como é que vai vender o Pedro agora? Eu próprio mudei de opinião, porque eu achei que o Pedro fosse um engordo ali, produzido pelo Fluminense, à época, falei, pô, será que vai dar certo e tal? Ele pode até não ter dado tão certo assim no Flamengo, porque ele foi mal inserido ali, dentro de um esquema tático, por treinadores incompetentes até agora. Vamos ver se o Dorival vai acertar. Você quer ver aqui, um dos maiores desafios para os treinadores do Flamengo é conseguir usar o Gabriel Barbosa e o Pedro, do time titular. Paulo Souza, na época, ainda tentou colocá-los na equipe inicial, mas não chegou ao denombrador perfeito para ter os dois juntos. Assim, o Camisa 21 seguiu com espaço limitado no elenco e, consequentemente, perdeu o status de negociável. E a diretoria com o Brunica está aberta para ouvir propostas. Quem é o Marcos Braz, companheiro? Tem ideia de futebol aqui para dizer uma coisa dessas? Como é que pode? Você, companheiro com o Brunica, você não tem governo sobre essas coisas que acontecem aí. Isso me irrita. Eu ia falar sobre a estratégia de amanhã, mas não fui obrigado a falar dessa história aqui, porque é verdade. Me confirmaram isso hoje lá na Gávea. e falaram para mim. Hoje, nove horas da manhã, falaram para mim, Flamengo, pensa em vender realmente o Pedro e o Bruno Henrique. Por incrível que possa te parecer, você tem que acreditar em mim, porque eu, meu amigo, não sou especulador, mas é verdade. Está aqui, ainda de acordo com o portal, discussões internas no Flamengo sobre se o investimento de 14 milhões de euros valeu a pena. Isso porque desde que chegou o Rubro Negro em 2020, o jogador ainda não se firmou no time titular. Óbvio, tem o Gabigol ali. É claro, tem o Gabigol, como é que ele vai se firmar? Será que você não entende que pode ser incompetência de um treinador não encontrar missões, não encontrar dinâmicas dentro de campo para poder escalar os dois? Olha quem o Flamengo teve como treinador até hoje, depois do Jorge Jesus, que realmente optou pela contratação dele. Me diga aí. Aí está aqui, mesmo assim, o Mengão rejeitou proposta de 20 milhões de euros feita pelo Palmeiras, inclusive deixou como público o interesse pelo atleta. Desde o momento em que o Gabigol começou a sair mais da área e flutuar na armação, Pedro ganhou a minutagem com o Paulo Souza. No mês passado, o atacante teve a melhor sequência na temporada. Dos nove jogos que o Flamengo fez em maio, camisa 21 marcou um gol em cinco dedos. Caramba, isso não está bom. É óbvio que está bom. Olha só o time do Flamengo. Olha como o time do Flamengo vem se comportando dentro de campo, gente. Quantas oportunidades o Flamengo tem perdido agora, de gols? Quase nenhuma. Em função do quê? Em função das dinâmicas retranqueiras que o Paulo Souza apresentava. Ainda assim, o companheiro meteu um monte de gols. Com a chegada do Dorival, com o mando técnico do Flamengo, a diretoria rubro-negra vai esperar um novo treinador conhecer o rendimento de Pedro para, em seguida, ouvir os planos do técnico. Porque imagina se o Dorival chega e diz assim, vende. É um bando de vascaínos ali na gestão do Flamengo, entregando toda a qualidade do time. O time já numa situação difícil pra caramba. O Gabigol, meu amigo, se machuca. Quem é que vai botar lá no lugar do Pedro hoje? Vai ter que pegar um sub-20? Ou então vai ter que botar um Marinho ali como centroavante? Vai ter que botar o próprio Bruno Henrique. Se tiver, por acaso, ali pra fazer o ataque, pra fazer a função de centroavante, eu vou botar o Vitinho de novo ali. Meus amigos, pelo amor de Deus, comece a raciocinar aí. Cara, é um bando de vascaínos que estão ali na gestão. Só pode. Isso aí tem que... Nós temos que realizar uma intervenção, companheiro, urgentemente ali. Vamos discutir isso com mais profundidade hoje na live. Nossa live raiz! Dez e meia da noite. Hoje, terça-feira. Essa live aí vai prometer. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu tô cuspindo marimbondo com esse tipo de notícia. Isso me irrita profundamente, porque isso é muita burrice. Flamengo precisando de qualidade e eles vendendo qualidade. Pra fechar, o Flamengo não é uma instituição de compra e venda de jogador. O Flamengo é uma instituição finalística de futebol. Ficar vendendo o fator de produção que gera a qualidade do teu produto finalístico, que é o futebol, companheiro, se você não consegue repor, se você não consegue apresentar a mesma qualidade, quem vai substituir significa que não somente o futebol de pior qualidade. Para pra pensar nisso aí. Esses caras não sabem o que fazem. sinceramente, eles querem é negócio. Entendam isso, eles querem é negócio. Até mais tarde, 10h30. Meu amigo, se inscreva aí e deixe seu like.